Estão mentindo pra vocês. Estão mentindo sobre detectorismo. Estão mentindo sobre os detectores de metais. Vamos lá. Recentemente me mandaram uma mensagem no WhatsApp dizendo que em um grupo grande aí, estavam falando muito mal do detector de metais Noctamacro The Legend, que é um detector de metais profissional. Eu levei ele pra praia durante 10 dias de caçada e tirei mais de 20 gramas de ouro em várias peças diferentes, além de inúmeras bijuterias e moedas de todos os tipos, provando que o desempenho dele na praia é um absurdo. Também consegui achar uma moeda da Inglaterra de 1899 a uns 40 centímetros enterrada em solo mineralizado, o que prova que o detector de metais tem um desempenho em campo absurdo, excelente. Então, não faz sentido tudo o que estão falando sobre esse detector, principalmente nesse grupo. Olhando um pouco mais de perto, a gente consegue saber que o dono desse grupo e que as pessoas que estão envolvidas na administração desse grupo em específico são vendedores e revendedores de detectores de metais, mas que não revendem Nocta. Eles vendem MineLab, eles vendem XP, então pra eles, esses detectores são muito melhores. E se não bastasse isso, eles ainda começam a falar muito mal daqueles detectores que eles não têm pra vender. Se eles tivessem pra vender o Legend, o Legend seria um monstro absurdo como de fato ele é, na realidade. Vendendo ou não vendendo o Legend, o Legend é um monstro. Este detector de metais aqui, que está nas minhas mãos, com a bobina pequena, detector de metais Nocta Macro The Legend Pro Pack, com essa bobina pequenininha, olha o tamanho dela, e ele tem a bobina de 11, isso daqui é simplesmente sensacional. Da mesma maneira como falaram e falam muito mal deste outro detector de metais aqui, que é o TX850, que é o detector de metais do AliExpress importado, copy perfeita do Goldbug Pro da Fischer, e as pessoas falam muito mal dele, porque elas não ganham comissão de venda vendendo este detector. E é só por isso, era esse o ponto que eu queria chegar aqui, é só por isso que eles falam mal. Aqui nesse canal, eu falo tanto das coisas, dos pontos positivos, quanto dos pontos negativos de todos os detectores de metais. Quando eu pego um detector de metais, como o TX850 aqui, e eu falo que você precisa fazer a vidação da bobina dele com fita isolante líquida, que você precisa fazer o balanço de solo dele da maneira adequada, as pessoas dizem que isso é um defeito. Quando ele dá overload, as pessoas dizem que é um defeito. Quando entra água na bobina, as pessoas dizem que é um defeito, que não presta, que é lixo, que é detector sem garantia. Sendo que é um detector de metais barato, é um detector de metais que você faz reposição da bobina por um preço muito baixo, um preço absurdamente baixo, que se você quiser fazer reposição do CPU, você faz reposição por um preço super baixo. Na rara ocasião em que ele vier a dar algum defeito. Então as pessoas descascam esse detector por isso, e agora elas começaram a falar mal desse detector de metais aqui, simplesmente porque elas não estão com autorização para vender ele. O que disseram sobre esse detector de metais? Falaram que ele não pega alguns objetos a um palmo de distância, por exemplo, e podem até fazer um vídeo tentando provar isso. Qual que é a questão aqui? Este é um detector de metais complexo, ele é cheio de configurações. Para as pessoas mais leigas, se você colocar alguns tipos de configuração e começar a usar ele, e falar que ele não está pegando, ou que ele está muito lento, que ele está todo errado, as pessoas vão interpretar aquilo como defeito. Sendo que muitas vezes é uma característica do detector que você coloca nas configurações dele se você quiser. Por exemplo, se você pegar um item, colocar debaixo do chão e fazer o balanço de solo em cima desse item, pode acontecer do detector anular todos os sons, todos os níveis de condutividade eletromagnética que aquele item que você enterrou tem. E aí, se você passar em cima de um outro objeto que tem um nível de condução eletromagnética parecido, ele não vai detectar. Isso é uma possibilidade, isso pode acontecer, não só com o Legend, como com o Equinox, com o Goldmonster, com o TX850, com qualquer outro detector. Isso é uma realidade. Outra questão, se você ir na configuração dele, de velocidade de recuperação, e você subir a velocidade de recuperação no máximo, fazendo com que ele seja extremamente preciso, ele se limita muito à profundidade. Só com ele não. Todo detector de metais que tiver a opção de velocidade de recuperação, vai acontecer a mesma coisa. Se você subir ao máximo a sua velocidade de recuperação, e você enterrar um palmo, por exemplo, em uma aliança, ele já não vai pegar, porque a velocidade de recuperação está muito alta. Ela precisa ficar no meio, para dar uma resposta ágil e ir na máxima profundidade possível. que não é a máxima ainda dele, se você diminuir ao máximo a velocidade de recuperação, ele vai pegar essa aliança ao triplo, ou até quatro vezes, a profundidade que ela pegaria, com uma velocidade de recuperação mediana. Ou seja, um absurdo. E se você subir ao máximo a velocidade de recuperação, e comparar com o mínimo de velocidade de recuperação, você pode multiplicar essa distância de detecção em, no mínimo, cinco vezes, em questão de profundidade. Porém, por que não dá para usar a velocidade de recuperação, no mínimo, o tempo todo? Porque ela tem um delay muito alto de leitura do alvo. E pode soar muito confuso isso. Quando você passa o detector, não dá o sinal, ele vem a dar depois, numa segunda ou uma terceira passada. É isso que acontece quando você baixa muito a velocidade de recuperação. Mas, velocidade de recuperação baixa, faz com que ele tenha a capacidade de detectar o alvo muito mais profundo. Isso é um recurso que o detector te dá, para você limpar uma área que você já passou, e tirou tudo com a velocidade de recuperação adequada, que é no meio. Da mesma maneira que, se eu vier aqui para você e falar, como eu já falei no meu vídeo mais visto aqui no canal, que tem 50 mil visualizações, que é o vídeo mostrando que o Venkutche não pega um anel, uma aliança, a mais de 5 centímetros em solo mineralizado, apontar isso como um defeito absurdo e falar que o detector não presta. O que não é verdade, não era esse o objetivo daquele vídeo. O objetivo daquele vídeo era demonstrar uma limitação que aquele detector tem para locais com mineralização. Mas ele não foi feito para ser usado em locais com mineralização. Ele foi feito para ser usado na praia, onde, devido ao mar, está sempre lavando a areia. Aquela areia branquinha tem um nível muito baixo ou nulo de mineralização. O que faz com que o detector de metais tenha a capacidade de detectar alvos da mesma maneira como se ele estivesse no ar. Então, dispensando assim a característica, a função do detector de balanço de solo. Demonstrar os pontos fortes e pontos fracos de um detector, eu acho que seria essencial para todo mundo. Não só para as pessoas como eu, que são usuários detectoristas. E principalmente dos vendedores e revendedores. Eles deveriam te mostrar a fraqueza, o ponto negativo e o ponto positivo de cada detector que ele está te oferecendo. Mas eles não fazem isso. Da mesma maneira, nos grupos do Facebook, não fazem isso. Os grupos de revendedores do Facebook, eles banem se você postar qualquer coisa, falando um defeito ou uma limitação que o detector de metais que eles vendem tem. Você é banido do grupo. Então, não existe um aumento no conhecimento, no nível do conhecimento dos usuários de detectores de metais se eles não virem para o YouTube e consumirem vídeos como esse ou desse canal ou de canais semelhantes que vão falar para vocês a realidade dos detectores de metais, as limitações que eles têm. Da mesma maneira que se vocês vierem para o YouTube e começarem a consumir os vídeos mais vistos de detectorismo, vocês vão achar que é muito fácil encontrar tesouros e ouros e ouro o tempo todo. Basta comprar um detector de metais de qualquer preço e sair passando por aí que vocês vão desenterrar o que não é verdade. Qualquer um que já usou um detector de metais por 20 minutos na sua vida sabe que um vídeo muito visto no YouTube é fake. A maioria, 90% dos vídeos do YouTube com mais visualizações são falsos. Aqui estão 16 gramas de ouro que eu achei com o Legend na praia. Olha só, fora o que já foi passado para frente, está aqui o ourinho. Este ouro faz parte de uma rifa aqui do canal, 16 gramas de ouro e também um escuba que está aqui. Esse daqui que é o HS07, tem vídeo dele no canal explicando o funcionamento e testando ele. A rifa custa apenas R$10 a cota, sorteio pela Federal, link no comentário fixado desse vídeo. Apoie o canal comprando uma rifa e boa sorte, vai que você leva mais de R$3.000, quase R$4.000 de ouro para a sua casa. Continuando o raciocínio, eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre uma deficiência que o Equinox tem, por exemplo, que é o fato de infiltrar muita água nele. Existem pessoas que detectam apenas o Equinox e que já trocaram ele mais de 10 vezes. Foi enviado mais de 10 vezes para garantia por ter entrado água no CPU dele. E ele é um detector que ele promete ser a prova d'água, então a garantia vai lá e faz a reposição toda vez que infiltra água nele. Nem por isso ele é um detector de metais ruim e a gente vai falar aqui para você jamais adquirir um ou se você tem um que você está ferrado. Não é isso. Esse é um ponto negativo dele. Qual que é o ponto positivo? Extrema estabilidade, sensibilidade muito boa, detecção muito precisa. Os detectores da Lima Neb tem essa característica, são ótimos os detectores. O que não quer dizer que eles são superiores aos detectores da Nocta, por exemplo, que é o caso do Legend, que é uma preferência pessoal que eu tenho nesse detector, justamente por essa questão de não entrar água no CPU dele, é um detector que eu aposto mais para levar numa caçada. Por exemplo, o caso de eu fazer uma viagem para a praia, eu moro a mais de 2 mil quilômetros, me planejo, faço a viagem, eu vou, coloco o detector na água e ele afoga. O que é que eu faço? Imagina o nível do prejuízo. Mesmo que eu puder acionar a garantia e fazer a troca do meu detector, olha o prejuízo que eu levei. As passagens de ida, hotel, deslocamento, alimentação, cara, tudo caro. Eu levei um baita prejuízo, né? Já com o Legend, levei ele, coloquei na água, não tive problemas. Não quer dizer que eu vou pôr um Equinox na água e ele vai afogar, mas muitos casos acontecem isso, tá? E é uma realidade, não é simplesmente falar mal para você não comprar ele, né? Ele é um detector muito bom, o Equinox. Se você tiver um, manda bala, você vai achar muita coisa, né? O Legend também é um detector bom. E aí o pessoal está falando essas coisas dele, né? Ele pode ter um ou outro problema. Por exemplo, um problema que ele tem, que eu identifiquei, eu e mais alguns amigos. Olha só. Bem aqui, ele tem esse parafuso de borracha. Olha só como é um parafuso. Isso daqui, isso daqui, tá vendo? Isso daqui você usa para apertar, né? Se isso daqui estiver frouxo, ele vai entrar sujeira aqui e vai ficar instável essa bobina. Você vai passar, ela vai ficar doida, vai dar sinal para todo lado. Mas, como já aconteceu com três pessoas e eu dei a orientação de jogar, Ah, você vai no posto de gasolina, frouxa esse daqui e joga ar, que ele é bem forte aqui, né? De encher pneu. Joga bastante, né? Fica jogando, levanta, dá umas batidas, fica jogando e depois aperta o parafuso de borracha, volta normal. Isso é um problema crônico disso daqui, que podia ser muito bem resolvido se ele fosse vedado de uma maneira completa. Você não vai precisar tirar isso. Para que isso aqui existe? Isso aqui é um defeito de engenharia do detector. Não quer dizer que é um detector ruim, não quer dizer que você não deva comprá-lo. Simplesmente você tem que se atentar a isso. Da mesma maneira, com o Equinox, muitos afogam o CPU por diversas maneiras, né? O pessoal faz vedação ali no cabo, na parte interna, coloca isopor, cola, silicone, no CPU inteiro, veta. Então, cada detector é como se fosse um carro, né? Ele tem os pontos positivos e os pontos negativos. Um dá mais com o outro, um dá mais com o outro, dá mais manutenção, dá mais manutenção e por aí vai. É isso que vocês precisam entender. E tomem bastante cuidado quando vocês entrarem nos grupos do Facebook e do WhatsApp. Prestem atenção. Se tiver um dono e vários administradores e toda hora eles estiverem descascando um detector, ou ficar postando meme de detector chinês, e você já vai pegando um no ar aí, essas informações você já pode desconfiar. Infelizmente, você não vai conseguir obter informações corretas desse tipo de gente. Ou, pelo menos, não vai obter as informações completas sobre aquilo que você quer adquirir. Aqui, eu falo de tudo. Do problema, da solução, dos pontos fortes e pontos fracos. Esse é o canal Magos no YouTube sobre detector de metais. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Deixa o like, comentário, inscreva-se se não for inscrito no canal. E até a próxima. Valeu!